Esse vídeo aqui é um vídeo bem improvisado que eu tô gravando, porque ontem aconteceu de eu ter que separar uma briga de gato com cachorro e as pessoas que acabaram sabendo do que aconteceu me mandaram algumas mensagens pra eu descartar, pra eu não ficar mais me envolvendo com essas coisas porque eu acabei machucando, não sei se dá pra ver, minha mão tá um pouquinho inchada, tive alguns ferimentozinhos mas quando a gente tá nessa causa, essas coisas fazem parte, a gente que lida com muito bicho durante o dia acaba se envolvendo com briga e não é só você mostrar a parte bonitinha, a parte fofinha não tem como, a gente separa briga e a gente faz curativos, a gente pega muito cocô durante o dia tem toda essa parte que muitas vezes as pessoas também não sabem, né, às vezes a gente mostra o gatil, a gente mostra os gatos em momentos de fofurices então as pessoas não imaginam que tem também esse lado de apartabriga, de socorrer gato machucado anteontem, uma gata minha machucou o rabo, tava, ensanguentou tudo, eu tive que fazer os primeiros socorros e depois correr com ela pro veterinário ontem eu tive que separar essa briga de gato com cachorro, mas não ia deixar os dois se machucar acabei entrando no meio, levei algumas mordidas aqui na mão, acho que nem dá pra ver, né, minha mão tá e é isso aí, agora eu vou fazer a minha ronda noturna, que eu alimento alguns gatinhos de rua e por mais que a gente cuide, que a gente castre, alimenta todos os dias se precisar de veterinário a gente leva, mas muitas vezes a gente chega e o gato tá com problema de alguém que bateu ou atropelamento, ou tá doente, então é isso, a gente que tá nessa causa, realmente a gente passa todos os dias por situações que muitas vezes a gente não mostra na internet, né eu vou levar agora vocês pra dar uma olhadinha alguns pontos, na verdade eu vou mostrar só uns dois pontos que eu faço alimentação eu alimento uns 30 gatinhos na rua, e vou levar só pra vocês darem uma olhada em como que é, são lugares assim, são precários, por mais que a gente tente fazer são lugares precários, são rua, tá sujeito a algumas coisas esses tempos atrás eu recolhi o Hermes, que vocês acompanharam lá no canal de um gatinho que tava morrendo, eu cheguei lá, ele era um gato que eu alimentava 5 anos que tava super bom, eu cheguei lá no lugar, ele tava prostrado, morrendo e foi assim, imperceptível, foi uma coisa que eu não fui percebendo eu ia todos os dias lá, mas não percebi então a gente lida, né, com essas coisas, assim, nós estamos meio que, eu não posso dizer acostumados, mas talvez fortalecidos pra enfrentar essas situações porque como elas se repetem muito na vida de quem cuida de muitos animais durante o dia então a gente acaba se fortalecendo pra lidar com essas situações eu entendo as pessoas que ficam assustadas, ficam muitas vezes enraivecidas mas isso faz parte, né, daquilo que está na minha missão tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar um lugar só ou dois, tá bom? eu tenho acho que cinco lugares que eu passo diariamente mas tem lugares que a vizinhança é meio chata, então eu não vou filmar vou filmar, assim, só uns dois lugares só pra vocês verem como é que é, tá bom? isso é uma rotina diária, de todos os dias faça chuva, sol, natal, ano novo essa ronda noturna minha, ela acontece não tem um horário fixo, mas ela acontece, tá bom? aqui, ó, é um dos lugares que eu alimento aqui vivem quatro gatinhos aí, acho que não vai dar pra ver muito bem, né? aí eu coloco aqui, ó coloco a raçãozinha dele vem aqui, Lelo aqui, ó, ele come aqui uma calçada, ó abri a mato, meu celular à noite é ruim provavelmente não vai dar pra ver mas ali dentro tem uma ferragem, eles comem ali esse aqui tá comendo na calçadinha deixa eu ver a água aqui dentro eu ponho água, ó, bem escondidinha pra ninguém mexer acho que nem deu pra ver, né? muito bem aqui é um outro lugar que eu alimento só que eu tenho que deixar aqui no muro então, ó, eu coloco a raçãozinha deles aqui no muro e aqui é um dos lugares que a vizinhança enche o saco então, aqui, daqui a pouquinho eles descem pra comer no muro aí eu deixo, ó, já tiraram um potinho de água aqui do chão que eu deixo sempre aonde que o potinho tá aqui sempre deixo, ó lá, já apareceu uma daqui a pouco eles tão lá comendo no muro, ó não sei se tá dando pra ver eu não posso me aproximar muito vou tentar dar um zoom que é que eles são bem ariscos tem dois lá comendo e daqui a pouco começam a chegar os outros enquanto eu tô aqui, os outros não vêm mas é só eu me afastar um pouquinho já começam a vir e eu deixo aqui no muro porque a vizinhança aqui é muito ruim muito chata eu deixava no chão direitinho todos os dias lavava os potinhos mas as pessoas tiravam jogavam os potinhos fora então tive que começar a deixar no muro foi a melhor opção mas eles estão, se deram bem, né só fica meio ruim nessa hora assim que eles precisam dividir o muro pra comer mas aí depois eu deixo bastante raçãozinha um come, sai, outro come depois vem os outros e eu deixo um potinho de água, ó, ali no chão também acho que não vai dar pra ver e o potinho eu deixo sempre que as pessoas tiram eu vou lá e ponho outro então quase que diariamente eu troco mas é isso aí eu mostrei só esses dois lugares e agora vou embora bom, eu tentei levar vocês um pouquinho pra alguns dos lugares que eu passo toda noite tava muito escuro não deu pra filmar direito e a gente tem que falar baixo porque os vizinhos são se incomodam mas o que eu queria deixar mesmo é a mensagem de que nem tudo são flores de que tem coisas que a gente não posta e quando eu falo a gente eu estou me referindo a todas as pessoas que têm esse cuidado diário com animais pessoas que lidam com muitos animais durante o dia e quando a gente vai pra rua pra poder fazer essa ação colaborativa não só com os animais, com a natureza mas sim com a sociedade a gente enfrenta perigo das ruas a gente enfrenta vizinhança chata a gente se depara com animais machucados muitas vezes a gente acha animais que foram abandonados no local a gente aparta briga muitas vezes a gente tem que sair correndo pedindo ajuda pra veterinário pra ver se consegue reverter algum quadro enfim são coisas que acontecem na vida de pessoas que estão diríamos executando essa missão de estar no cuidado dos animais estou olhando aqui porque tem dois gatos ali que brigam então é isso que eu queria deixar aqui somos um exército do bem muitas vezes enfrentando obstáculos desafios muitas vezes desanima mas eu acho que não teria muito sentido se a gente não pudesse fazer um pouquinho do que a gente faz deixar uma sementinha de amor deixar os animais um pouquinho melhor ainda que eles levem uma vida sofrida mas a gente consegue deixar essa vida um pouquinho mais amena e é isso como diria a Madre Teresa de Calcutá pode ser uma gotinha no oceano mas sem essa gotinha o oceano seria menor não deixa de fazer o bem que você acha que é bem não deixa de participar de uma causa que você acredita e não desanime porque depois da noite vem o sol é sempre assim a vida é cíclica amanhã está embaixo depois está em cima isso vai acontecer o tempo todo em todas na vida de todas as pessoas e acho que é isso eu só falei isso mesmo porque por conta do meu machucado da minha mão que algumas pessoas ficaram indignadas mas isso é normal na vida de uma pessoa que lida com muitos animais como eu e como tantos anjos que estão soltos por esse mundo afora que saem das suas casas para poder cuidar de animais que abriram as suas casas para poder colocar um serzinho dar uma chance um lar uma vida melhor tá bom é isso então por hoje é só eu nem estava esperando gravar esse vídeo mas é isso então um beijo e até o próximo